Avisa pra minha família que eu tô partindo, puxei de bondão Sei que errei e vacilei, momento de reflexão Quando tava patrocínio, nada tava ruim, pra elas tava bom Mas aquela que sempre me amou, mandei valor, faltou atenção Nascer de do pacote, perdi os malote, mal saudade do filhote E na carta eu mandei dizer, amo vocês pra valer Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, vou cuidar de vocês e arrumar um trampo Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, vou cuidar de vocês e arrumar um trampo Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha coroa anda triste Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha senhora anda triste Avisa pra minha família que eu tô partindo, puxei de bondão Sei que errei e vacilei, momento de reflexão Quando tava patrocínio, nada tava ruim, pra elas tava bom Mas aquela que sempre me amou, mandei valor, faltou atenção Nascer de do pacote, perdi os malote, mal saudade do filhote E na carta eu mandei dizer, amo vocês pra valer Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, vou cuidar de vocês e arrumar um trampo Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, vou cuidar de vocês e arrumar um trampo Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha coroa anda triste Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha senhora anda triste Avisa pra minha família que eu tô partindo, puxei de bondão Sei que errei e vacilei, momento de reflexão Quando tava patrocínio, nada tava ruim, pra elas tava bom Mas aquela que sempre me amou, mandei valor, faltou atenção Nascer de do pacote, perdi os malote, mal saudade do filhote E na carta eu mandei dizer, amo vocês pra valer Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, pus progresso, pô adianto Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, pus progresso, pô adianto Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha coroa anda triste Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha senhora anda triste Avisa pra minha família que eu tô partindo, puxei de bondão Sei que errei e vacilei, momento de reflexão Quando tava patrocínio, nada tava ruim, pra elas tava bom Mas aquela que sempre me amou, mandei valor, faltou atenção Nascer de do pacote, perdi os malote, mal saudade do filhote E na carta eu mandei dizer, amo vocês pra valer Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, pus progresso, pô adianto Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, pus progresso, pô adianto Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha coroa anda triste Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha senhora anda triste Dia após dia, minha senhora, 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 Obrigado.